Música Segundo Emmanuel, no livro Ouvido e Sexo, que é um livro belíssimo, que ele trouxe através da psicografia de Chico Xavier, Emmanuel vai dizer para nós que os vínculos afetivos, eles surgem de três formas. De três, companheiros que se harmonizam ou que se harmonizaram no passado, companheiros que se acompliciaram no passado e de companheiros que têm, de alguma forma, uma harmonização imediata nessa vida. Então, aqueles que se harmonizaram no passado, ressurgem em uma nova oportunidade para dar prosseguimento a algumas tarefas e para passar pelo processo natural das provas ou das expiações. Aqueles que se acompliciaram, ou seja, que estiveram juntos em derrocadas morais, eles voltam necessariamente para refazer todo aquele caminho onde eles se permitiram se transviar na lei de Deus. Então, nós vamos dizer que são relações que passam ali pelas expiações, são aquelas relações complicadas, que as pessoas muitas vezes se dizem amarradas a um compromisso e ao mesmo tempo uma vontade de fugir, mas sabendo que tem um compromisso com aquele parceiro. E podem surgir também, como ele disse no terceiro momento, pessoas que se harmonizam nessa vida, que se conhecem, que se sentem atraídos, porque prevalece a lei das afinidades. Então, tem esses três grandes grupos de pessoas que retomam uma experiência do passado e têm uma vida mais harmônica, seguindo junto o seu processo evolutivo, de pessoas que se acompanciaram no passado e hoje vêm para retificarem juntos aquilo que destruíram, tentam refazer, e aqueles que se harmonizaram de forma inesperada nessa vida. Então, eu tomei uma decisão de romper o nosso relacionamento sem informá-lo da circunstância. Eu senti a diferença da recepção. Não foi aquele mesmo aconchego, aquela mesma ligação.